Sejam muito bem vindos a mais um vídeo, vocês tiveram saudades minhas, suas carinhas de merda. Ora bem, hoje estamos aqui para jogar Nuts, é um jogo em que nós temos que andar a explorar e a fotografar skills e etc. Só que está neste visual, como vocês podem ver aqui pelo trailer, é diferente. Foi um jogo desenvolvido pelo John, Paul, Mutts, Char e Torfey e editado pela NoodleCake e ganham vários prémios, vocês podem ver aí no egram. Então, sem mais demoras, vamos lá. Sejam muito bem vindos. Agora a Alley Source. Não se esqueçam de subscrever a este canal, deixar já o vosso like nesse vídeo que o jogo promete. John, Paul, Mutts, Char e Torfey. O que é isso? Eu não carreguei no play, acho eu. Ah, os créditos. Ah bem, pronto. Não se esqueçam também de passar pelo stream da Twitch. É o canal em que nós estamos lá sempre a fazer live streams. Twitch.3maf Mesmo de sempre. Bora lá, jogo novo. Eu acho que isto é um jogo bastante fixe para um gajo relaxado. Quero acessibilidade, meu Deus. Um gajo ajustar esta acessibilidade. Ok. 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 Já tá bom. Já tá bom. Tão pra carregar aqui. Gráficos tão bué, é bonitos. É diferente. E aqui para onde? Tem algum mapa? Um diário. Entrada da floresta, Melmoth. Aqui não deve ter nada, não é? Aqui é só apenas, nem me deixa passar. Ou seja, está aqui esta seta a indicar o caminho. O que é cá para baixo? Então, o trabalho. Você estará pesquisando a floresta de Mermoth. Vou passar pelo Instagram da Alley Source. Para vocês não perderem nenhum vídeo que vai se hindi de jogos. É né? Espero que o som esteja bom para vocês. Seja equilibrado. Melmoth está em reserva de vida. É proibido colher. Quando há lixo. Piscar ou caçar. Fazer fogueiras. E andar com veículos. E cuidados. E cuidados. Ou senão um casco com os cornos no chão. Eu estou louco. É certo. Você terá sua própria caravana de pesquisa. E todas as escolas de Mermoth. Sim. Você estará perfeita. Estou procurando o seu resumé agora. Sem problemas com a isolação. Provação de autossuficiência. Lá expectativas. Eu estou, francamente, completamente confiável na sua habilidade para o seu papel. Senhor Amato ao 4. Olá. Granda bicho. Ou nós somos uma criança. Eu tenho a minha caravana. Agora vou dar uma olhada ao meu novo lar. Acabou a energia. Mas o recado do Simon mencionou um gerador. Sim. Eu já ouvi o gerador. Temos aqui corda. Ou seja, só estas cenas que estão... A cor de laranja. O salmão. É que são... Insta-câmera. Ok. Só aqui um botão para carregar. Caneca. Vou aqui. Caneca. Aqui uma frigideira. Fazermos o comer. Um fogão. Ponto. Não. Assim que ligar a energia, posso mandar isso por fax para a Nina. Oh na Nina. Oh na Nina. Isto é o fax. Enviar isto por fax. Está bem. Isto não é o fogão isto. Ok. Está bem. Pronto. Está aqui a porta. Sabe que isto era um fogão. Oh seu gerador. É preciso o quê? Quadriciclo. Está aqui os cabos. Está aqui isto tudo. Está aqui ligado. Será que é aqui? Não. Não. Não me deixa carregar em lado nenhum. Liguei a energia. Já eu sei. Como é que eu liguei esta energia? Aqui nada para carregar. Bomba. Acabou. Espera. Não sou especialista. Mas acho que o combustível seria útil aqui. Pois é. Está aqui combustível. Ah nós temos aqui uma coisinha de combustível. Vamos cá comigo. Vens comigo. Agora. Onde é que isto? Mete. É aqui. Está cheio. Está bom? Oh. It works. My brother. Mandar um fax. Oh Nina. Ficas maluca. Toma lá. Olha. Espera aí. Oh. You made it. Uh. It's me. Professor Schwarz. Nina. Isn't the research station cozy? Um. I'd like to make sure that everything's in the right place. You know. Before we send you off into the wilds. Can you look around and see if you find a camera in there? Fantástico. Snipe a photo for me. Could you? Of the whole caravan? Oh sim senhora. Vamos embora. Dois para ativar ou desativar a camera. Nina quer uma foto. Uma foto. Espera aí. Tem que ser um melhor ângulo. Que lindo. 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 Nina quer uma foto. Vou mostrar os meus talentos. Selecionar a foto. Para dar para selecioná-la. Vamos lá Nina. Vamos lá a foto. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Oh. Sem de tudo ir embora. Vamos lá. Nesta巴. Qu MERC Loja de Nena de novo. Espero que o teu nervo sobreviveu essa caminhada. Sim, eu sei. Mas a quadra só adianta uma. Você vai se acostumar. Então, bem-vindo ao Mermoth Forest. Eu tenho certeza que você vai adiá-la aqui. Tanto paz e quieto. Sim, sim. A quadra só foi transferida cada frio. Não se preocupe, não se esquecemos. Eu sei que não é fácil. Eu devia explorar a caravana. Temos aqui isto. Temos aqui a panela outra vez. Espera. Sinceramente gostava de fazer um estudo... Ai a porra! O que é que foi? Sim, a linha corta algumas vezes. Mas eu vou ficar rápido. Tudo que você precisar deve estar na sua mesa. E eu vou faxar os detalhes da sua primeira tarefa agora. Tem a corkboard na caravana para a sua pesquisa. Só pinhe-a lá. Eu vou esperar. Ok. Você pode ler sobre isso, se esquece o que fazer. Agora, você pode ver um dispositivo de GPS com uma antena? Teste de equipamento. Teste de equipamento. Aqui vejo mal. Espera ai, é aqui. Aqui tá. Teste de equipamento é simples. Nós só queremos garantir que o equipamento funciona. Então, primeiro, encontre o árvore que eu marcou no GPS. Simplesmente. Depois, place uma câmera ao lado. Sim, exatamente. Puxando ao árvore. Com isso, você pode voltar para a sua pesquisa de caravana. Ok. Ok. Teste de equipamento da câmera. Não pode levar alguns dias para ficar acostumado ao trabalho. Então, não se preocupe. Não há urgência. Estes se preparados? Great. Então, vamos falar de novo. Ok. Legal, ter equipamentos novos. Então, vamos lá até o sítio. Diz aqui o que é que é. Teste de equipamento da câmara. Esta é a base da floresta Melwood. Primeiro precisamos verificar se o equipamento deixado pelo antigo pesquisador ainda funciona. Entra no local marcado pelo X. Sim. Coloque uma câmara. Retorne à caravana e se sente. Aperte o botão de gravar e assista até ver um skill. Aperte pausar quando um skill aparecer. Ok. Acho que já temos a câmara. Já temos tudo. Tem que abrir uma caixinha. Não tem nada. Ora bem. Vamos embora. Vamos lá apanhar o skill. Boas vindas Vigia Mirim. Aí deve ter tudo o que você precisa por agora. Como você pode perceber estou trabalhando na minha obra prima. A pilha suprema de câmaras. É como uma escultura haiku. Sabe? Boa sorte com a subsquisa. Lá Simon. Cuidado o que Simon. Aqui a deixar lixo. Simon. Porta da boca. Uma câmara. Bem. Temos que ir. Seu vídeo também não fica longo. Mas eu queria pelo menos apanhar um skill. Se o jogo estiver sempre assim em fixe. Vem já aqui. Penso que eu meto uma câmara onde no cu. Vou apontar para onde? Aqui. Em cima. Assim. Ah tá. Vou pôr aqui. Pronto. Acho que deveria voltar para a caravana. Vamos embora. Estou lixo ou Simon. Fecha da merda. Estão? Bora. Ah olha. Ei. Arrubi a celeira abaixo. Miolo de maçã. Ah. Tinha sempre usado o miolo. Espera aí. Oito é o xixo. E isto conta os passos todos que eu dei. Esquilinho. Ah. Esquilinho. Ah. Tem aqui uma merda para ti. Está bom. Está da boa. Agora vai puxar aqui isto. Tenta. Vamos lá. Noito 1. Depois é carregar na pausa. Ficou lá aquilo tudo gravado. Não. Não. ảng Tá bom. O que é isso? Tchau, tchau. Pira ai Vai logo Vamo lá Parece que tudo funciona como um charme Então, agora o que realmente precisamos é um close-up dessa garota perto da sua caixa Nós nos encontramos em treetops, under rocks, buried underground, anywhere, realmente Quando eu fiz essa pesquisa 15 anos atrás... Oh, eu esqueci de mencionar que? É, acredito ou não, Panorama tried a mesma mesma coisa lá em 82 Trying to get this damnable dam approved Eu sei, mas eles não sucede agora também, graças a você De qualquer forma, desde o meu trabalho então Eu sei que os esquilos aqui fazem a mesma rua toda noite Então, eu tenho certeza que você o pode seguir fácilmente Quando você tem o esquilo em frame no final da gravidade Printe uma foto e envia-la Oh, e o Simon mencionou algo sobre descargar alguma coisa extra para você? Talvez veja fora Onde aquele esquilo foi? Vou descobrir e encontrar para a Nina Ok, temos que ir atrás do esquilo Temos aqui outra vez, outra lista, o número 2 Temos aqui a fotografia do esquilo Vai ficar aqui, a minha primeira fotografia E enviar isto por fax vai ficar aqui Não sei o que que é, deve ser para lá Já foi, já foi, já foi Ora bem, isto é para dormirmos Que fixe pá, estou a curtir o jogo Está muito louco Está muito louco O que está ainda mais fixe foi eu ter visto que estou transparente Esta t-shirt está considerada como verde E eu nem reparei nisso Está mal Há coisas piores Está dia 2 Bem, ela fica verde, outra vez não fica Não sei Não sei É que isto é verde Mas ok O joguinho de screen está-se a passar Pessoal, espero que tenham gostado O jogo está muito fixe Se vocês gostaram E se vocês quiserem ver mais Vamos à procura dos esquilos Não se esqueçam de deixar o vosso like E talvez eu possa trazer isto em vídeos E também em livestream Parece-me ser um jogo Bastante divertido e para explorar Acho que está bastante interessante Faz-me lembrar de certa forma já o Firewatch Mas tudo faz lembrar o Firewatch Sim A falar com Com a mulher Firewatch é igual Acho que está, está muito fixe Já sabem e subscrevam Agora já não estou transparente Que bom Deixe o vosso like E eu vejo-vos no próximo vídeo Tchau 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 Tchau